Neste vídeo ReviewTech de hoje a gente compartilha com vocês a alça Slite da PIC Design. Fica ligado! Salve, salve galera! Como vocês estão? Rodrigo Oura diretamente no Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Será essa a melhor alça para câmeras DSLR, mirrorless e etc da atualidade? Será que ela é e vale tudo isso? Fica ligado! Veja tudo isso e muito mais na sequência. Tchau! 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 Tchau galera linda, empreendedores, criadores e criadoras de todo o Brasil. Tchau! 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 a gente vai abrir aqui a parte de trás, já mostra os passos de como você fazer e tudo mais e ela vem com esse estojinho aqui da Peak Design, que deve ter algumas coisinhas que eu vou mostrar já para vocês e a alça em si aqui que eu já vou tirar para vocês verem. Aqui no estojinho a gente tem um adesivo e atrás os endereços para você poder registrar, uma chave em L e vem esse botãozinho aqui de que é onde você põe na sua câmera e vem essa parte de baixo que super pequena, não sei se vai dar para focar agora, depois eu mostro no detalhe, mas é a parte que vai embaixo na câmera então a gente pode usar essa, vem com essa outra rodinha aqui também e que a gente também usa e eu vou mostrar como. E é isso aí galera, ela vem assim ó, toda protegidinha, eu acho que vem com essa parte aqui de papel também para proteger porque se vocês poderem perceber aqui ó, tem um, um, eu tô pondo perto do meu rosto porque o foco tá, o face detection, então ele só vai focar meu rosto que tá perto do rosto né, então e aqui ela tem um strap aqui, não sei se vocês conseguem ver ó, mas ela tem um strap que é para você poder você pôr aqui no seu ombro e tudo mais e como vocês podem ver ele não é que nem só um cinto assim ó, que nem essa outra parte que é super uma lei, super dobrável né, isso aqui é dobrável também, mas você pode ver ela tem um ângulo assim que é para ser assim, entende? E é isso aí galera, ela fica assim como vocês podem ver, ela tem aqui umas alçazinhas que você destrava e aí você pode puxar e esse que é barato ó, você pode aumentar e diminuir ela conforme você quiser e super simples, a hora que você achou o lugar certo, você trava ela de novo, do outro lado é a mesma coisa, você destrava, dá um slide, volta e aí como que funciona com a câmera eu já pus aqui na minha Sony os pininhos dela aqui do lado e aí é só encaixar aqui com a mão mesmo, puxou, fez barulho, significa que já tá certo no lugar E aí você tá pronto pra poder andar como né, andar como um turistão mesmo né, que carrega assim na frente ou você precisa arrumar seus equipamentos no seu estúdio ou no seu ensaio E também tem a possibilidade de você aqui e aí como eu mostrei você pode só puxar aqui para baixo ó, deixa ela maior e aí depois você puxa aqui para baixo, ao outro lado também, deixa ela maior, trava ela aqui, segura, ok, e aí se eu quero voltar ela, eu pego aqui Puxo, e aí pego aqui e puxo também Pronto, e aí se quiser eu puxo mais né, e aí a opção que eles dão aqui é que você tem esses cordãozinhos né, essas bolinhas aqui, presilhinhas aqui que são redondas e tem o cordãozinho bem feito para poder segurar a sua câmera E aí quando você quer, por exemplo, pôr no seu tripé ou por um gimbal ou qualquer coisa do tipo, você simplesmente só vem, aperta, soltou com uma mão, vem, aperta, soltou com outra mão e já era sabe Eu normalmente, quando fotografo estúdio ou ensaio, eu uso essas alças para câmera para eu poder ficar mexendo nos equipamentos né, enquanto você tá mexendo você deixa ela encostada, não precisa deixar em outro canto, ela já tá aqui e aí é só você ir mexendo né, é super prático E a opção que ela dá aqui que é muito legal também, por exemplo, você tem esses do lado né, eu vou chamar de breguete que eu não sei o nome tá, mas você tem esses cordãozinhos, esses breguete do lado aqui que você pode usar aqui junto né, dessa forma ou você pode usar aqui embaixo também Aqui embaixo você tem uma basezinha que é deles também, da Peak Design né, só que pelo que eu vi no site você pode usar até qualquer outra base, então você pode pegar sei lá, uma base da Manfrotto e pôr ela entre o parafuso e a base Ou se a base tiver algum lugar para ser presa, que nem essa daqui você prende do lado, ok? E para que serve isso? Para quando você cansar ou não quiser usar modo turista né, eu vou falar turista para a galera entender mais, você vem e prende embaixo aqui ó, como eu tô fazendo, soltou, prendi E aí dessa forma ele não fica da mesma forma que antes né, você pode aumentar aqui, deixar ela mais comprida e usar ela como aquela alça de ombro sabe, que é o modo que eu prefiro mais né, você pode pegar aqui, pôr ela pra cá E olha lá, aqui ó, e ela fica certinha aqui, você pode ver, ela não balança tanto que nem as outras, fica balangando pra lá e pra cá sabe, esse outro lado positivo, acho que eu tô pegando meu microfone aqui, sei lá, mas então esse é um dos lados positivos, como você pode ver, ela não fica balançando ó, não sabe, é lógico que ela vai balançar um pouco, mas não se compara Com aquelas outras marcas e eu sinto já uma super segurança, da mesma forma, como você pode ver aqui embaixo ó, ela vem dessa forma que eu ponho, ela fica com a tela né, LCD pra cima, que eu prefiro muito mais do que aquelas outras marcas mais simples que elas ficam com a tela virada pra dentro aqui, então toda hora fica pegando na roupa, se você tem algum cinto, alguma coisa que pode riscar a tela É ruim né, então essa forma eu achei mais perfeita, sabe, pra você poder andar e fotografar tranquila e aí a hora que você não for usar mais, você for guardar ela, você pode diminuir ela Vou pôr aqui no canto, vou pôr aqui pra trás ó, que ela vai continuar na mesma posição de antes, mais segura, ainda dá pra eu puxar mais, dá pra fechar mais aqui ainda Entendeu? E ainda dá pra puxar mais outro canto Só pra vocês terem uma ideia de tamanho né, eu tenho 1,70m né, assim ela ainda não tá toda curta e vou deixar no modo mais comprido pra vocês verem né, se caberia pra vocês no caso né Então fazendo slide aqui pra eu ver, esse é o modo mais comprido, tá vendo, ela chega aqui ó, direitinho aonde minha mão vai cair, tá vendo, nem mais nem menos né, tipo perfeito Então por esses benefícios né, de você conseguir tirar fácil pra você pôr no seu tripé, no seu gimbal e poder guardar depois na sua bolsa, na sua alça pela segurança, pela visão, pelo designer né, ela é bonita, é discreta, não chama muita atenção, é confortável, é prática Por todos esses motivos eu tô adorando sabe, e não me arrependo, pelo contrário, só né, acho muito boa mesmo, melhor do que eu esperava E os valores né, aqui no Brasil eu acho que tá um absurdo, tá ligado, de cara, porque os vendedores metem a faca junto com o imposto né, que o governo cobra, que também é uma facada Então eu aconselho vocês sempre, se possível, comprar ou pedir pra alguém de lá de fora comprar pra você e trazer, que vai valer muito mais a pena Lá fora é questão de 60 dólares ou 60 libras, sei lá, por aí, e aqui dentro 200, 300 reais por aí, tá ligado, você tem umas outras alças que são 290 por aí, mesmo mais de preço Só que aqui dentro eles estão cobrando tipo 800, 900, que é um absurdo, então eu aconselho você pegar lá de fora, se possível E é lógico que se tiver vendedores bons vendendo num preço bacana, original, vai nessa que com certeza você não vai se arrepender Então galera, os outros modelos, como que funciona né, você tem essa basezinha aqui com essa rosca, você rosqueia ela aqui embaixo E basicamente isso né, depois que rosqueou, tá ali, aí você vai e usa, e as outras são tipo essas assim, que é tipo Black Rapid Ou, é umas mais simples né, tem outras que são de duas alças também, e que, não, na real eu acho que Não é bonito, tá ligado, não é elegante e não é tão prática, ela fica a câmera balançando toda hora aqui, sabe Por mais que você ponha aqui a presilhazinha, ela vai dar muito mais balançada e às vezes isso aqui tá aqui Voltar lá atrás, e quando você se apoia pra frente, isso aqui fica balançando também Assim, pelo preço e valor, ok, tá ligado, ela é mais barata do mercado, e vai suprir uma necessidade Mas ela não vai suprir tão bem, ela não vai te dar o conforto, ela não vai te dar a segurança E também, né, não que isso importe, mas o cliente vendo, ele vai ter a impressão dele né E eu acho que parece mais meia boca, quebra galho, do que uma Peak Designer Você tem essas outras que são de duas alças também, que eu também acho que funciona, tá ligado Pra você poder fotografar com duas câmeras na boa, só que é a mesma coisa, elas ficam balançando E ficam pra lá e pra cá, aquela coisa toda, sabe, que eu não acho tão legal Fora essas daqui, olha o tamanho disso daqui, né, pra caber na sua mala, tipo, é bem grande, tá ligado E essa outra aqui também não é grande, mas é meio cheia palhafatosa, sabe Então, com certeza essa daqui É muito mais compacta, durável, acredito que vai aguentar pelo resto da sua vida, provavelmente Você usando ela bem e cuidando dela bem E você tem vários outros modelos e cores, né, você tem os modelos que são menores Para câmeras menores, mais compactas, mas como eu, né, sou fotógrafo Às vezes tem que usar uma lente grande, uma lente pequena e por aí vai Eu prefiro pegar uma mais robusta, que essa daqui é a versão mais robusta, maior, né Ela é mais larga e as outras são um pouquinho mais finas, né Então, tem modelo pra modelo e tem cores diferentes também Tem uma variação cinza e tem uma variação que acho que é modelo exclusivo azul, alguma coisa do tipo Eu acho que chama muita atenção as outras, então pra mim essa tá perfeita Então, resumindo, galera, a Peak Design é uma marca, assim, muito boa, tá ligado? Muito boa mesmo e sempre vem entregando ótima qualidade em produtos, né Ela começou com aqueles produtos que é parecido com esse aqui, ó Que é um... eles chamam de Capture Clip Que você tem a possibilidade de fazer o quê? Você pode pôr ele na sua mala, né Ou no seu cinto, em qualquer lugar que você quiser Você abre aqui esse compartimento, põe, prende ele E o bacana é que você consegue segurar a sua câmera com segurança Você tem aqui um botãozinho, você aperta pra soltar ele E aí ele vai liberar a basezinha onde vai tá a sua câmera Aí você tem de onde usar, você vai e põe a sua câmera de novo Ela faz até um clique pra você saber que tá ali E você tem uma chavezinha aqui pra deixar travado se você quiser É muito prático, super indico No caso, esse daqui não é da Peak Design Isso já é uma segunda dica dentro da primeira dica Que é o seguinte A Peak Design lá fora tem concorrentes, né E esse concorrente, no caso, chama Deep Keep Depois eu deixo na descrição o nome certinho Que é a variação, como se fosse a variação da Peak Design, né Imitação e tudo mais Ela funciona igualzinho, tá ligado? Eu tenho outra também da Peak Então os mesmos, a base, a mesma base também Então você pode tirar de um, pôr na base do outro Pôr no tripé Igualmente que ela vai funcionar certinho Como você pode ver, na parte aqui, ó Você tem uns furinhos que você pode pôr aqui A sua âncora lá pra segurar a sua câmera, sabe Na parte de baixo aqui Então é super prático E você pode usar isso junto com isso Deixar aqui, usado as câmeras E por aí vai Então essa aqui é outra dica Que seria o Capture Clip da Peak Design Ou um outro nome aí da Deep Keep Essa é uma combinação show de bola pra você poder usar Super prática E essas alças, galera Essas alças que vem com a câmera, meu O que vocês acham? Deixei na descrição Na minha experiência Que eu já usei durante horas Fotografando ou casamento ou evento Blá, 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 blá Meu Isso aqui machuca pra caramba Depois que você tá mais de uma hora Mais, sabe, de pé E fotografando direto Isso aqui eu acho super inconfortável E depois você fica com uma puta dor aqui Assim, nas costas Na nuca e por aí vai Que, meu Não vale a pena Por isso Eu aconselho, né Se você tiver como comprar a Peak Design Pega a Peak Design Se não tiver como comprar a Peak Design Tiver acesso a ela Qualquer coisa do tipo Compre as outras paralelas Que também vão te ajudar E vão ser bem melhor Do que essas que vem na câmera junto, entendeu? Então Tanto essas que eu mostrei Vale a pena Essas paralelas Como também Aquelas alças duplas de couro Eu também aconselho Que elas são boas Pra você poder Usar com duas câmeras Em um evento Em um casamento Por aí vai Lembrando que elas vão continuar Balangando aqui também Pra lá e pra cá Mas não pega nada É só você tomar cuidado E minha opinião final, galera É que eu realmente Tô amando Essa alça É uma alça Da Peak Design E super indico Pra quem puder Quem tiver acesso Com trazer de lado de fora Ou comprar aqui dentro É uma alça Que provavelmente Vai durar pra toda a sua vida Aquela alça que A gente desejaria Que viesse junto com a câmera Mas aí Sairia muito mais caro também De certa forma O conjunto da câmera E essa marca Tá de parabéns pra mim Leva os dois Da ideia Pra cima Porque Não tem erro Tá ligado? Se você puder E tiver acesso Vai nela Que com certeza Ela vai te garantir A segurança A estabilidade Um bom estilo Bem bonito Bem estiloso Discreto ao mesmo tempo E seguro Sabe? Você não tem nenhuma Nenhum receio De que ela vai cair Ou acontecer qualquer coisa Do tipo Com a sua câmera Então eu super indico E outra coisa Que eu esqueci de falar Galera Esses cordãozinhos aqui Que eu mostrei Que eu tô chamando de breguete Então Esses breguete aqui Esses clips aqui Eles são feitos De um material Esses cordãozinhos Que quando eles estiverem Perto de você Acabar a vida deles A vida útil deles Eles vão começar A descascar E aparecer uma Outra cor Tipo uma corzinha amarela O que que isso significa? Significa que Quando aparecer essa corzinha Amarela Você deve descartar Esse cordãozinho Porque Ele já tá Na vida útil Dele já era Então Logo mais Ele pode arrebentar Então achei isso Fenomenal também Até no cordãozinho Eles tem um design Bem pensado Pensando no uso E quando acabar Você compra outra Cordãozinho E já era Tá ligado? Então achei muito Bem pensado isso também Outro detalhe importante Galera Essa é a versão mais nova Dessa alça Da Peak Design Slide SLBK3 Preta né Mas você tem outras versões também E tem vários reviews lá fora Mostrando e falando Alguns caras falando bem Outros não Sempre tem quem agrade ou não No caso Mas a grande maioria fala bem E uma das coisas que eles reclamaram Dessa versão que é mais nova Para a versão antiga É essa base Essa base Como vocês podem ver Ela é super pequena Eles escolheram ser Minimalista Eu acho No caso E fazer uma base Super compacta O que acontece Que essa base aqui Se você usar ela Você não consegue Pôr ela Num tripé Por exemplo Porque embaixo É a chave L E você não pode rosquear Aqui Por aí vai Então O modelo anterior A esse Ela vinha com essa base Diferente Mais quadrada Que ela é Equivalente Compatível Com as bases Tipo Manfrotto Benro E por aí vai De tripé Então vale super a pena Você ver Qual o modelo Que vale pra você Como eu já tinha Esse outro Capture Clip Aqui Eu comprei Essa versão Tem que saber Quando você for Escolher o seu modelo Porque O modelo mais novo Vem com essa base Aqui E o modelo O modelo anterior Vem com essa base Aqui Tem algumas outras diferencinhas Por exemplo No modelo anterior Eles não tem esse grip aqui Que é mais acolchoado Parece ser um tipo De De material Tipo borracha Mas não Sabe E E o E o Tecido também Tem alguma diferenciazinha Mas ambos São bons Então super indico Tanto esse modelo Quanto o modelo anterior É melhor E também tem aquelas Outras alças Modelas de tipo Pra mão Sabe Por aí vai Eu não testei ainda Mas essas eu super indico E é isso galera Minha opinião final É que realmente vale a pena É muito boa Super prático Confortável Confortável Que é mais importante Também Seguro Que também é super importante E sabe Eu acredito que né Ela dura muito tempo E ao mesmo tempo Você vai poder usar Sem nenhum desconforto Nos seus eventos de casamento Por horas e horas trabalhando Sabe Super vale a pena eu acho E não vai passar Nenhuma necessidade eu acho Com relação A tudo isso que eu falei E também A questão de Ela ser bonita Ser estilosa Você tá num casamento Super vale a pena E é isso aí galera Por hoje É só Muito obrigado Por ter assistido aqui com a gente Né Sua presença é sempre importante aqui E esse canal só é vivo Com a presença de vocês Então Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela Sua presença única aqui Sempre faz a diferença E se você não conhece Nosso canal Se inscreve ali embaixo Se ainda não é inscrito Deixa um joinha Se ajudou de alguma forma Dá um karatê lá Aquele sininho Que é pra notificar Sempre que aparecer Com algum novo vídeo Alguma novidade Conteúdo novo pra vocês E a gente se vê Na próxima Grande abraço Tchau 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 Tchau